Olá, umas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre onda de assaltos aí que tá rolando entre os youtubers. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na ímã de informação, vários links, sendo que um deles aí é o Método Respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Mais cedo eu tinha assistido a um vídeo da Lorelai Fox falando que o antigo AP, onde ela dividia com o amigo dela, foi assaltado. E assim, esse tipo de informação causa um medo, principalmente para quem produz conteúdo aqui no YouTube. Às vezes de uma forma muito espontânea, as pessoas acabam fazendo muito esse tipo de vídeo, né? Que é a famigiana da tour, né? Onde o youtuber abre a casa dele para as pessoas saberem, né? Conhecerem um pouco mais, porque a gente conhece muito as pessoas através da casa, né? E também para servir de uma certa forma como inspiração, né? Muitas coisas que eles fazem, né? Você pode ir se inspirar, é interessante. Enfim, eu acho que eu gosto muito desse tipo de vídeo de tudo. Mas diante de tudo isso, gente, a gente precisa ficar muito, muito, muito esperto. E agora há pouco eu li sobre o Whindersson Nunes. Tentaram assaltá-lo, tentaram quebrar o vidro, só que o carro dele é blindado. Então, não foram aí bem-sucedidos. Não é todo mundo que tem carro blindado. O Whindersson Nunes, ele é o maior youtuber do Brasil, né? Então, ele tá lá no topo, entre aqueles 1% aí da plataforma, junto com o Felipe Neto, junto com o Pessiz Iqueira, Cauê Moura, enfim. Que é uma galera que vive aí razoavelmente bem da plataforma. A maior parte dos youtubers, gente, não é aquilo que a maioria das pessoas pensam, sabe? Que a pessoa tá assim, né? Cheia de grana. Não, o pessoal vive bem, vive bem porque trabalhou pra isso. Mas não são pessoas ricas, né? Porque a gente tem que começar a mudar um pouco essa percepção que a gente tem dos youtubers, sabe? A maior parte não ganha lá essas coisas. E só aquele 1% mesmo que ganha. Tem muita gente que mostra um padrão de vida que não tem pra gravar os vídeos também, né? Às vezes aluga uma mansão, sabe? Pra ficar gravando vídeos, tornar os vídeos mais interessantes, fazer aquele entretenimento. Mas a pessoa de fato não tem bens, a pessoa de fato não possui aquilo. Aí você pode até falar, mas é culpa da pessoa que ficou ostentando uma coisa que ela não tem. Não é nem questão de ostentação. Muitas vezes ela faz isso pra criar conteúdo. E é um tipo de conteúdo que o pessoal gosta, né? Esse conteúdo ostentação, o pessoal mostrando carros, as suas máquinas, né? O seu... todo o seu poder aquisitivo. E o pessoal curte, né? Então assim, acaba sendo um vídeo que a galera se esforça pra fazer porque tem muita demanda. E isso que aconteceu com a Lorelay e com o Whindersson é muito preocupante. A comunidade toda tem que ficar em alerta, sabe? Se você mostra muito da sua vida, evitar... Se você tem filhos, evitar mostrá-los nos seus uniformes, sabe? Teve um dia que eu vi um vídeo de uma youtuber e ela acabou mostrando o filho dela no nome da escola. E se sequestrem essa criança? Gente, quando a gente faz vídeo aqui pra plataforma, você atinge tantas pessoas boas que, graças a Deus, elas são a maioria. Mas você atinge pessoas com inveja, pessoas que, sabe, bandidos, pessoas com olho gordo, pessoas negativas. E isso atinge o pessoal muito barra pesada também, sabe? Então assim, por exemplo, se você mora, igual a Lorelay até explicou, mora no prédio e ela recebe pessoas pra fazer vídeos. Até a Gretchen já foi lá no AP dela. Tem muita gente que já fica de olho, sabe? Acha que a pessoa tá super famosa, ganhando um rio de dinheiro. E não vou afirmar categoricamente, mas pode ser que até alguém dentro do prédio dela tenha passado a fita, entendeu? A Lorelay mora aqui e tal. Não sei, tá, gente? Eu tô só levantando hipóteses, até porque isso a Lorelay mesmo falou que tá em trâmite aí de investigação. Mas eu não duvido nada, sabe? De que alguém lá possa ter passado esse pano aí pros moleques entrarem e fazer o que fizeram, sabe? Porque assim, até ela fala que é um prédio muito bem monitorado, né? Então como que entraram lá? Então assim, esse vídeo é mais pra alertar. Você que produz conteúdo, que tipo de segurança você tem? É importante as pessoas não saberem detalhes, assim, que podem facilitar aí uma atitude maldosa, sabe? Se proteja, proteja os seus filhos, não fale nomes de escola, coisas que vão aí comprometer de alguma forma, né? E tem que rever também se certo tipo de vídeo é válido fazer. O que que é mais importante, a sua segurança ou suas visualizações? Eu sei que é a nossa fonte de renda que é, né? O modo como a gente encontrou aí pra viver. Só que vai ter que repensar um pouco aí, porque essa notícia, gente, me deixou muito amedrontada. Essa aqui é verdade. Por isso que eu até tô fazendo esse vídeo pra nós aqui, sabe, se abraçar e se ajudar de alguma forma. Não sei como a gente pode encontrar formas de tornar aí o nosso dia a dia mais seguro, né? Eu acho que a informação primordial desse vídeo é, gente, youtuber não é rico. Não é porque a gente produz conteúdo que a gente tá cheio da grana. É uma realidade de uma minoria isso. Porque a maioria tá correndo atrás, a maioria não ganha rios de dinheiro. E você aí de casa? O que que você achou sobre isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, em inscrever-se. Apenas um clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse decoração de gaste. Fique na paz e até a próxima. Tchau.